Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Eu estou aqui para trazer um alerta muito sério para vocês do meu canal. Este é um alerta crucial que todos devem assistir atentamente. Você não pode deixar para ver depois, pois pode ser muito tarde. Estamos prestes a compartilhar uma mensagem transcendente e vital da Virgem Maria, nossa Mãe Celestial, que nos guia com amor e sabedoria inigualáveis. É de suma importância que cada um de vocês se torne um mensageiro dedicado, disseminando as palavras divinas para iluminar o mundo, especialmente nos tempos turbulentos que se aproximam. Isso é muito preocupante. Nossa amada Mãe Maria, fonte inesgotável de conforto e orientação, nos traz visões e conselhos divinos para nos prepararmos diante dos desafios iminentes na tempestade da vida. Suas mensagens são âncoras de esperança e discernimento em meio à incerteza. Meus irmãos, antes de continuarmos, eu peço que dediquem um momento para expressar suas palavras à Virgem Maria nos comentários abaixo. Escreva o seu pedido de oração, porque os tempos são difíceis. Ao fazer isso, estaremos abrindo os canais para receber proteção e orientação celestial para você e seus familiares queridos. Meus irmãos e minhas irmãs, é de extrema importância que vocês não apenas escutem, mas também ponderem sobre as palavras que são compartilhadas neste momento. Cada mensagem carrega consigo uma profundidade e um significado destinados a despertar a alma e fortalecer a fé de todos nós. Convido-os a se juntarem a nós nesta jornada espiritual, mantendo os corações e as mentes abertas para receber as bênçãos e a sabedoria que fluem do Divino. Juntos podemos enfrentar os tempos difíceis com coragem e serenidade, seguindo a luz celestial que nos é oferecida pela Virgem Maria, neste momento crucial. Unamos-nos em humildade e invoquemos a orientação do Espírito Santo para nos guiar através das incertezas e desafios que estão diante de nós. Que o fogo do amor divino inflame nossos corações e ilumine nossas mentes enquanto nos abrimos para receber a sabedoria celestial. Que oremos suplicando a Deus que instrua os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo para que possamos discernir com clareza e agir conforme a sua vontade. Ao iniciar sua mensagem da Virgem Maria, a Mãe Imaculada nos acolhe com ternura, oferecendo-se como Mãe para toda a humanidade. Sua voz ressoa com advertências e orientações, transmitindo as mensagens de seu divino filho e do amado São Miguel Arcanjo. Ela nos alerta para a confusão espiritual que assola a humanidade, uma confusão alimentada pela busca, incessante por conhecimento sem uma compreensão verdadeira. Muitos, vagando de um lugar para outro em busca de respostas, acabam se perdendo em um mar de informações sem discernimento. São como almas que se envolvem em uma busca superficial, presumindo saber tudo, mas na verdade compreendem pouco ou nada. Portanto, um retorno à essência da fé, a busca pela verdadeira compreensão das mensagens divinas. Neste apelo à reflexão e discernimento, somos desafiados a mergulhar mais profundamente nas revelações celestiais, a buscar uma conexão mais íntima com a sabedoria divina que nos é oferecida. É através do entendimento genuíno e da aplicação prática dessas mensagens que encontraremos a verdadeira paz e orientação em meio às tempestades espirituais que enfrentamos. Portanto, que este momento de reflexão e invocação seja um ponto de partida para uma jornada espiritual mais profunda e significativa, onde cada um de nós se comprometa a buscar a verdade com humildade e sinceridade, guiados pela luz da Virgem Maria e pela proteção de São Miguel Arcanjo. Meus irmãos e irmãs, agora eu peço que escutem atentamente, pois trago uma mensagem de profunda importância. Eu, como mensageiro da Virgem Maria, é meu dever alertá-los sobre os desafios iminentes que se aproximam. A Nossa Senhora disse em sua mensagem que uma praga misteriosa se espalhará pelo mundo, trazendo consigo conflitos devastadores, cataclismos naturais e perdas inimagináveis. Não posso deixar de ressaltar a gravidade desses eventos. No entanto, não estou aqui apenas para semear o medo, mas sim para oferecer orientação e esperança. A Virgem Maria nos convida a nos prepararmos espiritualmente, fortalecendo nossa conexão com o Divino por meio da oração e da reflexão. É através desse poderoso instrumento que encontraremos consolo e proteção nos dias turbulentos que estão por vir. Além disso, é essencial que busquemos o conhecimento e a sabedoria que nos permitam compreender o verdadeiro significado dessas revelações. Não devemos nos deixar levar pela confusão espiritual que assola o mundo, mas sim buscar a verdade com humildade e discernimento. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se desesperem diante das adversidades que se aproximam. Ao invés disso, fortaleçam sua fé, cultivem a esperança e permaneçam unidos em comunhão. Pois é na união de nossos corações e na firmeza de nossa devoção que encontraremos força para superar qualquer desafio que se apresente diante de nós. Que a luz da Virgem Maria nos guie e proteja sempre. Então, meus irmãos, se preparem, fiquem atentos, façam muitas orações. Pratique frequentemente o Rosário. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários para que possamos fazer orações por você e sua família. Que Deus lhe abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto